Rastejando na água, uma pesca perigosa, enfrentando o ataque de um predador, corda-bamba perigosa, passando por cima de répteis famintos e muito mais. Nesse vídeo você vai ver os momentos mais inusitados, assustadores e sinistros com crocodilos que é melhor você não assistir sozinho. O vídeo vai ser assustador, e para entrar no clima, vamos começar com algo perigoso. Como essa ferinha aqui. Esse vídeo me lembrou um filme de terror, porém tudo aconteceu de verdade. Esse crocodilo estava muito determinado, e tenho certeza de que ele estava esperando uma precha para atacar alguém. Mas felizmente, isso não aconteceu. A sorte desse homem foi a forma como tudo aconteceu. Crocodilos não ficam sempre parados, eles podem atacar. É mais assustador quando isso acontece na água, como nesse vídeo. A qualidade do vídeo é ruim, mas podemos ver claramente a perseguição. O homem está tentando desesperadamente chegar à terra para se salvar, e felizmente ele consegue. Assim que o crocodilo percebeu isso, ele se virou e foi embora. Em terra, esses animais cheios de dentes são bem rápidos, mas são muito mais felozes e perigosos na água. Provavelmente o encontro foi acidental. Dificilmente o homem entrou na água de propósito para apostar uma corrida com um predador. Concorda? Ele só estava no lugar errado na hora errada, como as pessoas nessa cena que encontrei na internet. O carro deles ficou preso, e o crocodilo decidiu aproveitar a situação. Você acha que eles conseguiram escapar? Diz para mim nos comentários. Espero que os rapazes tenham sido salvos, porque um crocodilo é um animal perigoso em todos os sentidos. Crocodilos têm uma pele incrivelmente resistente que é quase impossível de penetrar. Dentes afiados e, o mais importante, mandíbulas poderosas. Eles têm a mordida mais forte do que qualquer animal terrestre. Mas isso não é tudo. Eles adicionam uma rotação mortal à mordida. Veja como é. Até com um pedaço de um animal já morto, é assustador. Veja o crocodilo furiosamente rasgando pedaços dessa iguaria. No final, ele arranca um pedaço de carne das costelas e dá uma mordida. É por isso que os crocodilos usam essa rotação letal. Eles seguram a vítima com os dentes e giram em torno do seu eixo. Assim, eles desorientam a vítima e arrancam sua carne ou membros. Crocodilos podem fazer isso com uma vítima que ainda está viva ou sem vida para facilitar a ingestão. Sabendo dessa habilidade dos crocodilos, eu ficaria o mais longe possível deles. É melhor evitar a aproximação ou qualquer movimento brusco. A garota decidiu fazer um rapel subindo em uma corda sobre um rio infestado de crocodilos famintos. Espero que ela seja profissional. Ou a queda entre aqueles dentes será fatal. E isso é ainda mais fatal. O homem não rasteja, mas anda sobre uma corda sobre um rio com crocodilos e faz várias acrobacias e danças. Parece que ele está confiante em suas habilidades e que nada de ruim vai acontecer. Mas de repente ele cai. Com certeza, se não estava nos planos, não fazia parte do espetáculo. Ele nada até a margem às pressas e consegue ser puxado para fora a tempo. Ele conseguiu. Eu fico pensando se ele faria acrobacias desse tipo depois. Não entendo essas pessoas que se expõem ao perigo de propósito. Um rasteja ou anda sobre uma corda em cima de crocodilos. E o outro faz bang jump sobre o rio com esses animais perigosos. A pessoa pula, alcança o fundo e toca a água com as mãos. O crocodilo reage imediatamente. O bom foi que a corda do bang jump puxou o homem imediatamente. Mesmo meio segundo a mais poderia ter causado um estrago grande. E por sorte, a corda elástica não arrebentou. Isso poderia ter acontecido. E esse é o ápice do perigo. Sem cordas, sem fios, nem cordas elásticas. Contato direto com um crocodilo em seu habitat. Para mim, essas cenas são mais assustadoras do que aquelas de mergulhadores nadando com tubarões. Aparentemente, esses homens estavam muito confiantes em suas habilidades e no próprio crocodilo. Esses répteis são implacáveis e não perdoam ninguém. Aliás, isso era um crocodilo americano. Sua principal característica é que, assim como o lendário crocodilo de água salgada, ele também consegue ficar na água salgada. É por isso que na América Latina, onde ele é comum, os moradores temem os mares e oceanos por causa desse réptil. Além disso, os crocodilos americanos atacam mais frequentemente pessoas nessa região do que os tubarões. De um modo geral, são conhecidos por sua agressividade. Os amantes de esportes radicais que você viu são exceções à regra. Normalmente, as pessoas têm muito medo de crocodilos e, no momento do encontro com eles, se comportam assim. Aqui, um crocodilo do Nilo atacou enquanto as pessoas desciam um rio em Uganda. Você pode ver que o grandalhão estava determinado. As pessoas lutaram bravamente contra ele com remos e somente depois de algumas tentativas conseguiram afastar a fera. Olhando assim, parece bem perigoso, mas eles não tinham o que fazer. E, pelo visto, o crocodilo não desferiu golpes sérios. Só se assustou. Os rios africanos são muito perigosos. Eu não desceria lá de bote. Também não estaria neles para pesca como a pessoa desse vídeo fez. O homem estava pescando, mas acabou pescando um crocodilo do Nilo. O crocodilo não só se aproximou dele, mas agarrou sua perna. Seguiu-se uma luta e podemos ver o crocodilo. Felizmente, ele era pequeno. O homem conseguiu afastá-lo de sua perna e neutralizar suas mandíbulas, e então se salvou. O crocodilo não causou nenhum dano sério. Aliás, foi uma tática muito boa. O fato é que os crocodilos realmente mordem muito forte. Os músculos que fecham suas mandíbulas são muito poderosos, mas os músculos que abrem a mandíbula são fracos. Então, qualquer crocodilo, mesmo um grande, pode ser neutralizado ao apertar sua boca. Mas isso não anula o fato de que o réptil continuará a se debater e chutar. Parece que esse Rottweiler soube dessa fraqueza dos crocodilos e decidiu confirmar por conta própria. O cão valente e corajoso cansou de só passar tempo com seu dono e correu em direção ao crocodilo. Não sei você, mas eu fiquei com medo pelo cão. O que vai acontecer agora? O crocodilo vai comê-lo? Felizmente, isso não vai acontecer. O cão percebeu rapidamente e atendeu a voz do seu dono e conseguiu se afastar antes que o crocodilo pegasse ele. E esse grandalhão foi descoberto na Austrália. É aquele crocodilo de água salgada. O maior dos crocodilos, o maior dos predadores terrestres e o dono de uma das mordidas mais fortes do planeta. É incrível o quanto esse animal consegue pôr medo a quem está à sua volta. Esse crocodilo sabe seu poder e tira a vantagem dele. Ele parou os turistas próximos que estavam flutuando em seu rio e exigiu pagamento em forma de um pedaço de carne. Não tem como negociar com um sujeito tão grande, então as pessoas tiveram que alimentá-lo para prosseguir o passeio. Uma coisa é entrar num rio e encontrar um crocodilo em seu habitat natural, onde ele reina. Outra coisa completamente diferente é se deparar com um crocodilo na sua casa. É de arrepiar. O crocodilo estava escondido num bueiro embaixo da casa do responsável pelo vídeo. Esse trecho me lembrou um filme de terror. Aqueles olhos que brilham no escuro facilmente causariam pesadelos. Eu preferia ver o Pennywise de It, a coisa, no bueiro do que essa fera. Na verdade, não era um crocodilo. Mas sim um jacaré. Esses animais são muito parecidos. São parentes, mas ainda assim são diferentes e é possível diferenciá-los. Como exatamente? Que diferenças são essas? Como parar de confundir os dois? Eu vou te contar. Na verdade, tecnicamente, os jacarés podem ser chamados de crocodilos. Tanto os jacarés quanto os crocodilos pertencem ao gênero dos crocodilianos. Porém, o melhor e mais correto é chamar alguns de crocodilos e outros de jacarés. Assim é. Para começar, os crocodilos e jacarés são diferentes na aparência. É mais fácil notar pelo focinho. Nos crocodilos é afinado e em forma de V. Nos jacarés é robusto e em forma de U. Você também pode diferenciá-los pelos dentes. Os crocodilos têm as mandíbulas fechadas. Você pode ver o espaço no dente da mandíbula inferior. Nos jacarés, a mandíbula superior cobre esses dentes. Tem também uma diferença na cor. Os jacarés são mais escuros que os crocodilos. Basicamente, sua pele é cinza e escura. Por outro lado, os crocodilos são mais claros, tipo um verde oliva. Além disso, os jacarés têm manchas pretas ao redor da mandíbula. Elas servem como um substituto para o sentido do olfato ausente. Nos crocodilos, esses sensores são localizados nas costas. O tamanho também os diferencia. Não podemos chamar os jacarés de criaturas pequenas, mas geralmente eles são muito menores que crocodilos. Os crocodilos podem crescer até 6 a 7 metros de comprimento e pesar até 1,5 a 2 toneladas. Os jacarés raramente pesam mais de uma tonelada. Claro que tem jacarés incrivelmente grandes, como os crocodilos, mas isso é uma exceção à regra. Eles também têm habitats diferentes. Existem apenas duas espécies de jacarés, o americano e o chinês. Eles podem ser vistos apenas na China e nas Américas, é claro. Já os crocodilos estão distribuídos por quase toda a parte, da África, Ásia e Austrália até as Américas. Além disso, há crocodilos que podem viver em água salgada. Por exemplo, crocodilos de água salgada e americanos, mas jacarés preferem apenas água doce. Finalmente, eles diferem em termos de agressividade. Os jacarés não são criaturas dóceis, isso é óbvio, mas eles atacam pessoas com menos frequência do que crocodilos, embora isso aconteça de vez em quando. Provavelmente, isso se deve ao fato de os mesmos jacarés americanos viverem em áreas urbanizadas. Há muitos deles na Flórida, por exemplo. Nesse estado, é tão fácil se deparar com um jacaré quanto no Alasca com um urso cinzento, ou na Austrália com uma aranha. Crocodilos, por outro lado, vivem principalmente em áreas selvagens onde ou não há pessoas, ou elas vivem em pequenas comunidades. Crocodilos encontram menos seres humanos e são maiores e mais vorazes. Daí os ataques mais frequentes. Ainda assim, os jacarés não são criaturas tão simpáticas e têm muitos momentos assustadores e peculiares com eles. Vamos dar uma olhada neles agora. Os jacarés não mordem tão forte quanto os crocodilos, mas ainda assim a força da sua mandíbula é suficiente para fazer um belo estrago. Como uma melancia. Olha esse jacaré triturando uma melancia com apenas uma mordida. Agora, você consegue imaginar o quão fortes são suas mandíbulas? Aliás, não pense que jacarés são inferiores a crocodilos na força da mordida. Sim, crocodilos de água salgada mordem muito mais forte, mas todos os outros crocodilos ficam bem atrás. Apenas o crocodilo de água salgada, o tubarão branco e a orca mordem mais forte que os jacarés, então mantém a distância desses animais perigosos. E claro que você não deve ficar se arriscando com jacarés. Aqui, vemos mais um corajoso. Hoje já vimos pessoas rastejando numa corda sobre crocodilos, fazendo bang jump até eles e assim por diante. Agora vemos uma pessoa se balançando em cima de jacarés. Mas o homem escorrega e acaba caindo bem na boca dos predadores. Felizmente, ele saiu rápido e sobreviveu. Ele não se feriu, como ele mesmo me contou mais tarde. Mas os jacarés nos visitam mais frequentemente do que visitamos eles, e não o contrário. Essa cena você pode ver com frequência enquanto faz rafting nos rios americanos. Um jacaré nadou até o autor do vídeo com intenções de fazer um lanchinho. E logo, ele atacou. Ele quase alcançou a câmera e mais um pouco ele subia no barco. Ainda bem que o homem teve uma ótima reação e o jacaré não continuou o ataque. Provavelmente foi um aviso ao homem para não ousar nadar ali novamente. O que mais me assusta em jacarés e crocodilos não é o tamanho deles. As mandíbulas poderosas e assim por diante. O que me assusta é como o humor deles pode mudar de repente. Num segundo, esses predadores podem deitar tranquilamente descansando de boa. E no próximo instante, atacam brutalmente. Veja você mesmo, um jacaré está deitado e parece não ter intenção de machucar ou comer ninguém. Mas de repente ele sai de seu lugar e ataca o barco com turistas. Aconteceu em menos de um segundo. E agora o jacaré que estava apenas dormindo pacificamente já está no barco. O animal queria tanto atacar as pessoas que até ficou preso entre as grades. Felizmente o cara conseguiu sair dessa enrascada sozinho. E aqui está outro predador, que já está esperando pelos convidados em seu reservatório. Os turistas nadam perto dele para olhar mais de perto e conseguir uma dose de emoções inesquecíveis. O jacaré sente isso e decide dar um show. Ele pula no barco e assusta todo mundo. Eu acho que naquele momento todos pensaram que o predador iria comer todos eles, mas ele só queria entrar na água. Eu jamais passaria pelo habitat de jacarés num barco, o que dirá num caiaque. Na minha opinião, não é o meio de transporte mais confiável de todos. Especialmente se você está nadando em rios infestados de jacarés. O predador viu o caiaque e disparou rapidamente para atacar ele. O que é ainda mais assustador é que o jacaré desapareceu na água e não está claro onde ele estava. Ou o predador ficou ali no mato mesmo, ou a cada segundo que passava estava se aproximando cada vez mais do caiaque. De qualquer forma, eles tiveram sorte. Os jacarés não gostam quando alguém invade sua propriedade. Eles colocam para correr os convidados indesejados. Por exemplo, esse homem estava pescando e não parecia incomodar ninguém. A não ser um jacaré que de repente saltou e correu atrás dele. Viu que velocidade? O jacaré poderia ter alcançado o homem, mas decidiu poupá-lo. Se apenas um jacaré já dá muito medo, imagina isso aqui. Olhem quantos jacarés tem aqui. Eu acho que tem mais de uma centena deles. Sim, eles não são muito grandes, mas quem se importa quando há um exército deles? Esse lugar é como se esse fosse onde eles se pernam. Em resumo, é um inferno para aqueles que têm medo de répteis. E esse é o inferno número 2, e é ainda pior. Aqueles jacarés estavam pelo menos na maioria, em terra, onde o homem tinha uma vantagem. Mas aqui um homem flutua num barco por um aglomerado dessas criaturas assustadoras. O barco não é alto e os jacarés estão muito perto. Eles podem pular a qualquer momento e atacar o homem, ou até afundar o barco. E o autor do vídeo poderia acidentalmente cair do barco. Mas se o vídeo foi postado, significa que o homem saiu vivo dali. Em geral, sempre fico impressionado com pessoas tão corajosas que não têm medo de nadar entre jacarés. Mas alguns vão ainda mais longe e mergulham com os jacarés como se fossem peixes. Dá só uma olhada. Estar bem debaixo de um jacaré não é para qualquer um. É preciso de coragem ou muita loucura. Será que ele queria cutucar o jacaré por baixo ou fazer cócegas neles? Eu acho que o predador machucaria o mergulhador. Por que estou tão certo disso? Porque aparentemente os jacarés respeitam os ousados e corajosos. Isso se aplica não apenas a humanos, mas também a gatos. Houve um encontro inesperado e incomum entre um jacaré e um gato. O jacaré decidiu assustar o gato. Mas o gato só deu um pulo para trás e depois foi para cima do jacaré com tudo. O jacaré percebeu que tinha mexido com o oponente errado e decidiu se afastar. Vamos começar com um crocodilo que há pouco mais de uma década era quase a principal ameaça de um país inteiro. Estou falando de Low Long. Ele é um crocodilo de água salgada, o que significa que ele é perigoso por natureza. Mas Low Long era um crocodilo inconfundível. Seu tamanho superava 6 metros e pesava mais de uma tonelada. Isso é mais do que os crocodilos comuns de sua espécie. Todo mundo nas Filipinas sabia sobre ele, mas para uma vila em particular ele era especialmente assustador. Low Long frequentemente atacava animais domésticos e selvagens. E há relatos não confirmados de que ele também atacou pessoas. Com vários desses ataques terminando de forma trágica. Ele representava um enorme perigo. Então decidiram capturá-lo. Mas isso foi muito difícil. Uma grande operação foi lançada para capturar o crocodilo que mantinha os moradores de lá em estado de alerta. E só depois de algumas semanas eles conseguiram pegar Low Long. Foi incrivelmente difícil fazer isso. Levou o esforço de cerca de 100 pessoas e uma luta que durou a noite toda para tirar Low Long da água. Depois disso, eles o amarraram. Mas o predador não desistiu até o fim. O crocodilo rompeu os cabos de aço com resistência de 6 a 12 toneladas. Quatro vezes e quase conseguiu escapar. Mas felizmente para os filipinos ele não conseguiu se libertar. O crocodilo perigoso foi levado e viveu em um centro de crocodilos até o final de sua vida em 2013. Lá ele também foi reconhecido como o maior crocodilo em cativeiro do mundo naquela época. Como vimos, crocodilos deixam uma aldeia ou cidade em pânico. Mas às vezes podem deixar uma ilha inteira em pânico. Esse é o caso da ilha Ramri em Mianmar, anteriormente conhecida como Birmania. Talvez as pessoas não tivessem ido lá por vontade própria, mas não havia escapatória. Na época estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial e houve uma luta entre a Grã-Bretanha e o Império Japonês na ilha Ramri. Os britânicos estavam ganhando e as tropas japonesas decidiram recuar através dos pântanos da ilha. No final, eles não morreram pelos tiros de seus inimigos, mas encararam um destino ainda pior. Os pântanos da ilha Ramri naquela época estavam totalmente infestados de crocodilos de água salgada. E as feras não gostaram de soldados invadindo seus territórios. Acho que você pode imaginar o que aconteceu. De acordo com a lembrança de um soldado britânico, dos mais de mil soldados japoneses na ilha, os britânicos capturaram apenas 20 em choque. Mais de 1.200 japoneses morreram nas mandíbulas do maior predador terrestre. E o incidente até entrou no Guinness Book como a maior tragédia sofrida pelas pessoas por ataques de animais. E a propósito, não pense que os crocodilos deixaram os pântanos após a guerra. Até hoje, a ilha Ramri permanece em um lugar incrivelmente perigoso, que é melhor nem visitar. Talvez apenas um crocodilo na história tenha conseguido superar os répteis da ilha Ramri e o enorme Low Long. Estamos falando de Gustave. É incrível quando um único animal mantém um país em terror. Um país inteiro, não apenas uma vila ou ilha. Se você estiver no país africano de Burundi, pergunte aos moradores de lá e eles confirmarão essa história. Mas se você estiver em Burundi, tome mais cuidado perto dos rios. Gustave ainda está vivo e continua sendo uma ameaça terrível. Esse crocodilo do Nilo cresceu muito, o que fez com que ele mudasse sua dieta e comesse coisas um pouco diferentes das que os crocodilos normalmente comem. Por exemplo, ele frequentemente ataca hipopótamos e búfalos para devorá-los e também ataca pessoas de vez em quando. Por quem ele desenvolveu uma preferência? As estatísticas são chocantes e assustadoras. De acordo com alguns relatos, essa fera matou milhares de pessoas. Você talvez se pergunte, por que um crocodilo tão perigoso ainda não foi capturado e eliminado? Porque é literalmente impossível. Você pode estar perto de Gustave com uma arma, redes, cabos e até explosivos, mas ele ainda consegue escapar da morte. Os moradores de lá tentaram muitas vezes acabar com essa fera, mas falharam em todas. Se tentassem pegar ele, ele acionava o modo super velocidade e escapava instantaneamente. Se atirassem nele, as balas não o matavam. O gigante tem uma pele anormalmente grossa, como uma armadura. Eles até tentaram explodi-lo com dinamite, mas Gustave ficou apenas levemente atordoado e ferido. Nada mais. O medo de Gustave é tão grande que ele ganhou um status quase mítico em Burundi. E até fizeram filmes sobre ele. Os crocodilos são animais extremamente perigosos, mas não são os únicos que podem manter grandes áreas e populações aterrorizadas. A história registra outros casos semelhantes. Fique ligado para aprender sobre um urso assassino, a tigresa mais perigosa e uma criatura diferente que permanece um mistério. Urso de Sankabetsu Na verdade, ursos não são animais tão perigosos como as pessoas dizem. Eles não atacam pessoas com tanta frequência, mas se atacarem, as chances de sobrevivência são pequenas. E os ursos mais perigosos são aqueles que querem vingança. E a fera sobre a qual eu vou falar era exatamente assim. Tudo aconteceu em 1915, na zona rural de Hokkaido, na aldeia de Sankabetsu. Um urso marrom saiu da hibernação muito cedo e estava procurando algo para comer. Ele veio para a aldeia e comeu milho, o que acabou irritando os moradores da aldeia. Eles tentavam matá-lo, mas acabaram só machucando ele com uma arma. Os japoneses pensaram que o urso tinha entendido a mensagem e não voltaria, mas estavam enganados. Ele voltou para se vingar. E sua vingança foi terrível. Durante um mês, o urso cercou a aldeia de Sankabetsu e a fazenda adjacente. O gigante de 3 metros de altura e 400 quilogramas não deu descanso a ninguém e manteve todos em um frenesi de medo. Infelizmente, ele tirou a vida de vários camponeses durante esse cerco. No final, a polícia e caçadores dos condados vizinhos chegaram à aldeia e conseguiram neutralizar o urso. Mas ele causou muito estrago. O urso de Sankabetsu ainda é bastante lembrado no Japão. A besta de Gévaldán Esse próximo caso é especial, porque para começar não está completamente claro que animal deixava as pessoas em pânico. Já faz muito tempo, mas os cientistas ainda não identificaram a fera. Ou melhor, sua espécie. Mas vamos por partes. Aconteceu nos anos 1760, na França, na província de Gévaldán. Por vários anos, uma fera caçava todos. Eles a chamavam de Besta de Gévaldán. Por que esse título? Porque ninguém entendia que tipo de criatura era. Alguns a descreviam como um grande cachorro, outros como um grande lobo feroz. Havia quem acreditasse que era uma hiena mutante. E até mesmo que um lobisomem estava na França. Poderia ser qualquer coisa. Eu não descarto nem mesmo a possibilidade do lobisomem. Além disso, a besta de Gévaldán era particularmente cruel e brutal. Exatamente como os lobisomem dos filmes de ficção. Em três anos, a fera atacou cerca de 250 pessoas. E ninguém conseguia fazer nada a respeito. Os franceses começaram a pensar que a besta de Gévaldán era um demônio. Ou um castigo de Deus enviado por seus pecados. Eles esperavam se livrar da fera o quanto antes. E em 1767, conseguiram. Um caçador local, Jean Chastel, pôs fim ao sofrimento dos franceses. Existem feras que mantiveram vilas e ilhas inteiras com medo. Houve feras que mantiveram países inteiros com medo. E quanto a fera que conseguiu manter vários países com medo ao mesmo tempo. Surpreendentemente, há registro de um caso assim. Estou falando do tigre de Champawat. Essa tigresa de Bengala aterrorizou o Nepal, bem como a região de Kumon, na Índia, onde ela caçou no final do século XIX e início do século XX. Era até mais perigosa que a lendária besta de Gévaldán. Estatisticamente, apenas Gustave pode competir com ela, já que pelo menos 436 pessoas se tornaram suas vítimas. Com apenas uma tigresa e mais de 400 vítimas, é difícil até mesmo acreditar que isso é real. O tigre de Champawat realizava seus terríveis ataques nas vilas. Havia muitas delas nesses lugares naquela época e estavam próximas da vida selvagem, o que facilitava para a tigresa. Normalmente, a fera a atacava durante o dia. Ela seguia pessoas que entravam na floresta para buscar lenha ou coletar algum alimento para os animais. Ela se escondia bem e surpreendia suas vítimas no momento mais inesperado. Elas simplesmente não tinham tempo de fazer nada. A fera nunca permanecia muito tempo no mesmo lugar. Era como se ela percebesse que havia causado muitos problemas. E sabendo que era caçada, começava a mudar de local todos os dias. Um dia ela poderia estar em uma vila e no dia seguinte já estaria em outra, a 30 quilômetros de distância da primeira. Isso tornava muito difícil encontrar a tigresa, confundindo os caçadores. Enquanto isso, a tigresa não apenas mudava de posição, mas continuava a atacar os agricultores, pegando eles de surpresa. As coisas chegaram a um ponto em que o governo e até o exército tiveram que intervir. Esse é um dos únicos casos na história em que as forças armadas foram mobilizadas para combater apenas um animal. Mas mesmo o exército não pôde resolver a situação. Felizmente, tudo foi resolvido pelo caçador inglês Jim Corbett, que foi chamado para dar um fim na tigresa. Ele conseguiu rastreá-la com sua equipe de voluntários, evitou a emboscada da fera e neutralizou a ameaça. Mais tarde, descobriu-se que a tigresa tinha uma deficiência no corpo, o que a impedia de caçar sua presa natural. Por isso, ela passou a atacar pessoas. O crocodilo não é o único réptil perigoso. O dragão de Komodo pode competir com ele. Agora eu vou mostrar como ele pode ser voraz. Dragão de Komodo Já de cara, vamos conhecer um predador assustador, que já está em nosso planeta há muito tempo. Encontraram restos dele que tem quase 4 milhões de anos. Durante esse tempo, o dragão de Komodo se adaptou muito bem ao ambiente. Ganhou uma aparência perigosa e ameaçadora. Cresceu pequenas escamas, parecidas com placas no corpo, e pele marrom com manchas dispersas e protuberâncias. Quanto mais velho o lagarto monitor, mais escuro ele fica. O tamanho desse lagarto é, para dizer o mínimo, impressionante. O corpo pode superar 2 ou até 3 metros. E o peso pode ultrapassar os 100 quilos. Ao contrário da maioria dos animais, os dragões de Komodo, o macho quase sempre pesam mais do que as fêmeas. Falando no tamanho, a maior parte é composta pela cauda. Muitas vezes é metade do corpo todo. Mas não pense que a força desse lagarto monitor está na cauda. Só porque é tão grande, não significa que seja extremamente forte. No entanto, não dá para chamar de fraca. Mas vou falar sobre isso mais tarde. Geralmente, eles andam sozinhos. Grupo não é a praia deles. Só se juntam quando é hora de se reproduzir. Bem, às vezes se agrupam também em busca de comida. Esses bichos vivem cerca de 50 anos. E novamente, é importante comparar machos e fêmeas. As fêmeas vivem quase metade desse tempo. Você acredita nisso? E o mais triste é que os lagartos não podem comunicar essa triste realidade para os outros. Mesmo que já tenham visto fêmeas morrerem na sua frente. Isso porque eles não sabem falar. Não vocalizam. Só fazem um som parecido com o sibilo. Porque eles não têm cordas vocais. Normalmente, eles usam esses sinais para intimidar os inimigos ou demonstrar irritação. Agora, vamos descobrir como esse lagarto monitor caza. Durante esse importante processo, ele usa tudo o que pode. Pernas com garras enormes e afiadas. Mandíbulas com dentes que parecem lâminas e até a cauda. Como você se lembra, a cauda dele é grande. O que significa que seria um desperdício não usá-la. O dragão de Komodo é um bicho esperto que faz tudo certinho. Ele aprendeu a usar sua cauda de um jeito tão incrível que pode até quebrar os membros de grandes animais. Assim, o lagarto monitor deixa seus inimigos sem conseguir se movimentar direito e acaba com eles tranquilamente. As pessoas que moram onde esses predadores são encontrados até têm uma lenda. Um dia, um cachorro se aproximou do lagarto. O bicho acertou tão forte com a cauda que o cão voou, fez uma curva no ar e caiu na boca dele. Acredite se quiser, mas essa é uma história bem assustadora. Por que os lagartos monitores têm uma cauda tão forte? Isso não é justo, dizem os outros animais daquele habitat. Mas a verdade é que a mordida do dragão de Komodo não é tão forte assim. O crânio do lagarto monitor é leve e não consegue ter muitos músculos. Então, a mordida desses bichos é quase 2,5 vezes mais fraca que a dos crocodilos. Esses lagartos monitores têm até uma maneira diferente de morder dos crocodilos. O lagarto monitor tem muitos dentes afiados, que têm um formato curvado e recortes igualzinho ao dos tubarões. Quando morde e se afasta, o lagarto monitor rasga os tecidos moles da presa, causando um enorme estrago. É quase impossível se defender desses ataques. Ainda mais quando a gente lembra que o lagarto monitor ataca de surpresa. E a presa pode não estar pronta para a luta. Na hora do ataque, o predador tenta derrubar o adversário logo de cara, mordendo ou dando uma pancada com a cauda. Se o ataque não dá certo, a presa é perseguida. A velocidade do dragão de Komodo não é das melhores e raramente passa dos 20 km por hora. Mas ele tem um canal especial no pescoço que funciona como uma bomba, mandando oxigênio para os pulmões e permitindo que ele mantenha a velocidade por bastante tempo. Na maioria das vezes, um animal ferido não consegue fugir por muito tempo e o predador acaba pegando ele. Além disso, o bicho tem duas glândulas na mandíbula inferior que produzem veneno. Se o veneno do lagarto monitor entra no corpo da presa, ele vai ter paralisia muscular. O sangue vai parar de coagular e a pressão vai cair. Rapidinho a presa vai desmaiar. Mas não é só o lagarto de Komodo que é um bicho que a gente deve evitar. Agora você vai conhecer outros répteis que metem medo com sua aparência e habilidades. Normalmente, quando alguém ouve a palavra tartaruga, imagina um animal bonito, lento, inofensivo e fofinho. Dá até para imaginar personagens de desenhos animados, mas não tem a fantasia na selva. Com o mata-mata, o sistema é broto. Ele só pode ser encontrado em águas paradas, lagos ou rios lentos com fundo de lama. Mas cabe um aviso bem importante. Não vá nesses lugares de jeito nenhum. Como todos esses locais são ricos em ácidos úmicos, o mata-mata se mistura bem ao terreno escuro, tornando quase impossível vê-lo. Mas quando chega a hora e uma presa em potencial está à sua frente, todos saberão que o mata-mata está lá. É impossível não perceber essa mandíbula terrível. A única boa notícia para nós e muitos animais é que suas mandíbulas não são tão desenvolvidas. Isso faz com que o mata-mata precise engolir sua presa inteira. Jararaca ilhoa E essa é uma serpente muito bonita, mas também extremamente venenosa, que tem pequenas cavidades termossensíveis entre os olhos e as narinas. Como a Jararaca ilhoa só vive na ilha desabitada de Ilha da Queimada Grande, localizada a 35 quilômetros do litoral de São Paulo, não há registros oficiais de mortes causadas por essa serpente, embora moradores de São Paulo contem histórias sobre seus ataques. Considerando o veneno contido na Jararaca ilhoa, a chance de morte de uma pessoa é de no máximo 7%. Se o antídoto for obtido rapidamente, a probabilidade de um resultado fatal ainda não desaparecerá, mas diminuirá para 3%. A ingestão do veneno no corpo é acompanhada por dor, náusea, aparecimento de hematomas e subsequentes hemorragias no cérebro. O veneno da Jararaca ilhoa é de ação rápida e 5 vezes mais forte do que qualquer outra jararaca. Monstro de Guila O guila, um animal dos Estados Unidos e México, é uma das espécies de lagarto mais venenosas que existem. Isso apesar do lagarto ter pouco mais de meio metro de comprimento e pesar cerca de 2 quilos. Essa fera é a única do seu tipo. Vale a pena falar sobre sua capacidade de acelerar ou desacelerar seu metabolismo de forma crítica. Quanto mais comido o lagarto venenoso digere, mais rápido não só o estômago, mas também a cauda dele se enche. Sim, o excesso é convertido em gordura. A frequência das refeições nessa espécie é única. No máximo 10 vezes por ano. Se você acha que não vai causar dano no lagarto pegando ele pela cauda, já que eles a deixam para trás, está enganado. Você jogaria uma caixa cheia de coisas? Ou esvaziaria ela primeiro e depois jogaria fora? O guila não vai querer perder uma importante reserva de gordura e energia para alguns meses assim tão fácil. Falando em provisões, vou te contar um fato interessante. Os cientistas descobriram que esse lagarto tem um hormônio especial na saliva que pode reduzir o seu apetite. Muita gente já deve ter tentado fazer um remédio para emagrecer baseado nisso. Lagarto com chifres É uma criatura que não se destaca pelo tamanho. Tem cerca de 10 centímetros de comprimento. Se alimenta de formigas, cupins e outros insetos. Tem seus filhotes no verão. E a linhada de ovos é composta em média por 40 ovos. Seria lógico perguntar, qual o problema? Por que essa criatura será assustadora? Bem, você ainda não sabe da principal habilidade dela. Ela pode virar o super-homem e fazer disparos pelos olhos. Felizmente ela não dispara lasers, mas nem por isso não é efetivo. Os olhos dela simplesmente disparam o seu próprio sangue. E isso é assustador. O ataque de sangue é tão esquisito e assustador que pode enlouquecer um predador. Enquanto o inimigo estiver em choque, o lagarto vai correr. Ele consegue fazer isso por causa da sua habilidade de cortar o fluxo de sangue. A pressão nos olhos aumenta tanto que os capilares explodem, molhando o inimigo com um jato denso. Como o lagarto, como você lembra, se alimenta de formigas, o sangue dele contém um concentrado irritante. Como resultado, o predador não só vai levar um susto, mas também será ferido. O efeito de um disparo de sangue para um predador pode ser comparado ao uso de spray de pimenta. Porém, raios de sangue, mordidas com dentes afiados e caudas fortes não são nada adiante da taipan do interior. Essa serpente não precisa se esforçar para mostrar sua agressividade. Ela desliza pacificamente sob o solo escaldante do deserto australiano e não quer atacar ninguém. Afinal, por que se esforçar quando você é dona de um dos venenos mais perigosos do mundo? O veneno que essas serpentes produzem é 180 vezes mais potente que o da cobra real. Uma pequena dose dele pode matar 100 pessoas ou 250 mil ratinhos. Apesar disso, ela não é uma serpente tão comprida. Geralmente não passa de 2,5 metros. A serpente tem lindas escamas marrom douradas e uma cabeça lisa e brilhante. Devido à sua fertilidade, a taipan do interior está amplamente distribuída nas regiões desérticas e semidesérticas da Austrália. A dieta das cobras. Cobras. A maneira como elas se movem, a estrutura em comum da mandíbula, as presas afiadas, o grande número de ossos da coluna, de 200 a 450. Absolutamente tudo nelas é incrível. Eu acho que não estarei errado se disser que as cobras também são um dos animais mais perigosos e mortais do planeta. Que criaturas podem ser a presa de uma cobra? Sapos, insetos, lagartos, pequenos roedores, pássaros. As cobras geralmente engolem suas presas inteiras. Além disso, também são capazes de comer sua própria espécie. Sim, ouvimos muitas vezes que os animais podem ser canibais. Mas você já ouviu falar de animais comendo a si mesmos? Parece uma loucura, não? Mas é a dura verdade. Se as picadas de muitas cobras venenosas são mortais para os outros, como elas próprias reagem a elas? E de qualquer maneira, por que se mordem e até se comem? São métodos estranhos. No entanto, o fenômeno de comer a própria carne tem até um nome oficial. Autofagia. Além de cobras, esse fenômeno é submetido a alguns micro-organismos protozoários. Assídias. Em cobras, a autofagia ocorre mais frequentemente de forma inconsciente e não intencional. Por que isso acontece? A principal explicação para a autoalimentação desses répteis é sua completa dependência de seu olfato para a escolha de alimentos. Os indivíduos ficam muito decepcionados com um olfato no qual confiam tão cegamente. Elas perdem o controle sobre si mesmas quando sentem o cheiro da comida. Bem, isso não é uma grande surpresa porque nós também podemos perder a cabeça ao ver comida. Se um camundongo ou rato, por exemplo, corre pela ponta da cauda e seu cheiro fica nas escamas do réptil, a cobra entra em um estado de intensa excitação e se alimenta de si mesma. A compreensão do fato já está completamente perdida. Em tais situações, a própria cauda do réptil é sua presa. Devido ao seu cérebro relativamente pequeno, o indivíduo não pode prever as consequências de tal evento. Portanto, comer o próprio rabo é uma ação não intencional. Existem duas maneiras possíveis. O indivíduo desiste e cospe sua cauda ou continua a devorar seu corpo até que esteja completamente asfixiado. Às vezes, a autoalimentação é uma manifestação de alguma patologia cerebral. O animal pode ter desadaptação ou descoordenação no espaço e ele vê a presa real, ataca, mas erra um pouco e se machuca. E quanto ao veneno? A cobra será afetada por ele? Não, não será. Elas são imunes. É mais provável que ela se dê mal por conta de uma ferida ou sangramento. Tal autoimunidade, aliás, se aplica a todas as cobras da mesma espécie ou mesmo gênero. Por exemplo, uma víbora não morrerá com o veneno de outra víbora, mas se for picada por outra cobra, digamos uma mamba negra, a mordida será letal. Aqui está um exemplo vívido de autoalimentação. A cobra se agarra firmemente a si mesma. Você pode ver como um homem derrama um pouco de líquido em sua mão e passa a mão sobre a cabeça e a mandíbula do réptil, que então libera abruptamente sua cauda. A duração desse clipe é exatamente 5 minutos, 4 dos quais a cobra está nessa posição. Bom, é bom que pelo menos tenha caído em si. Até nossos ancestrais notaram a propensão das cobras à autofagia. Arqueólogos egípcios encontraram um desenho antigo de uma cobra ou dragão enrolado em um anel e segurando sua própria cauda na boca. A criatura da imagem chama-se Ouroboros e herda uns símbolos mais antigos da humanidade. Esse símbolo pode ser interpretado de diferentes maneiras. A versão mais comum é uma representação da eternidade e do infinito. Em tempos mais recentes, o psicanalista suíço Carl Jung deu um novo significado ao símbolo de Ouroboros. Na psicologia analítica ortodoxa, o arquétipo Ouroboros simboliza escuridão e autodestruição, simultaneamente com fertilidade e criatividade. Agora você sabe por que as cobras cometem autofagia, mas isso não é tudo que tem de assustador nesse episódio. Fique ligado, momentos assustadores de cobras que foram filmadas, assim como fatos interessantes e fascinantes sobre esses répteis, estão mais adiante nesse episódio. Aqui, uma câmera montada na entrada de casa capturou o momento em que uma cobra mordeu um homem na cabeça. Observe, o homem calmamente abre a porta de casa e uma cobra aparece de algum lugar acima e imediatamente ataca a cabeça do homem na área dos olhos. Tudo acontece tão rápido que é impossível perceber o que está acontecendo de fato. O homem começa a gritar alto e corre para dentro da casa. É como um nível totalmente novo de segurança em casa. Um dia, Belinda Muniz, moradora do Texas, recebeu uma visita que não esperava ver a sua porta. E não, infelizmente não foi o Papai Noel ou os Homens de Preto. Era uma cobra. A evidência do que aconteceu é uma gravação de uma câmera de vídeo de rua. Acontece que uma cobra que conseguiu escalar a parede tocou a campainha. A filmagem mostra o réptil rastejando até o interruptor e pressionando-o com a cabeça. É um bom momento para perguntar, você tem medo de cobras? Ou você já se apaixonou por elas enquanto assistiu o vídeo? Bem, se essas criaturas de sangue frio não estão entre suas favoritas, então fique longe daqui. E se você não é indiferente a elas, saiba que na província canadense de Manitoba, perto da vila de Narcisse, há uma infestação de cobras a cada primavera. As pradarias de Manitoba se tornam um verdadeiro mar de serpentes nesse momento. No inverno, elas hibernam em cavernas subterrâneas formadas pela água nas rochas calcárias. Mas logo após a neve derreter, no fim de abril e início de maio, dezenas de milhares de cobras emergem das cavernas e começam a se contorcer para a superfície, realizando seus rituais de acasalamento em grandes bolas e maranhadas. Certa vez, um professor de zoologia da Universidade do Oregon estimou que havia cerca de 35 mil cobras em um buraco. Pode haver mais de 250 mil cobras em toda essa área. Se o que acontece toda a primavera no Canadá é natural, o evento anual que acontece nos Estados Unidos não é. É o chamado Rodeio da Cobra, um entretenimento popular e esporte nos estados do sul dos Estados Unidos, principalmente no Texas. Tudo começa com uma caça geral de cascavéis selvagens. Milhares de indivíduos capturados são levados para o local do rodeio e empilhados em recitos especiais. Muitas das cobras que acabam abaixo logo morrem sob o peso das congêneres. As sobreviventes são usadas em vários jogos. Ao final do rodeio, as cobras restantes são expostas, cozidas ou mesmo simplesmente abatidas. É um evento onde você pode também comprar pele de cobra e até comprar uma cascavel que você gosta como presente. Curiosamente, o evento atrai dezenas de milhares de visitantes todos os anos. Rivais das cobras Agora vamos falar um pouco sobre a vida desses répteis. Todas as cobras, sem exceção, levam um estilo de vida predatório. Aparentemente, não há vegetarianos entre elas. Já mencionei que as cobras se alimentam principalmente de pequenos animais e atacam rapidamente suas presas. Mas existe algum animal que possa atacar a cobra? Essa fera de tamanho reduzido, você pode dizer, é obcecada por cobras, até mesmo as venenosas. Sim, é o ouriço. Ouriços podem comer cobras venenosas sem consequências. Sim, é um animal bastante pacífico que come lagartas, vermes ou sapos. Mas também pode lutar contra esses predadores. Na maioria das vezes, os ouriços brigam com víboras. De qualquer forma, ao encontrar uma cobra, os ouriços não passarão. Mas pelo contrário, demonstrarão seus pontos fortes. Primeiro, uma excelente armadura na forma de espinhos nas costas. E segundo, se tomarmos o caso específico das víboras, essas criaturas espinhosas não têm medo desses répteis venenosos. Eles têm resistência ao veneno da cobra e são protegidos de seus efeitos pela proteína chamada euricacina. Além dos ouriços, há outros candidatos ao título de animais que não têm medo de cobras. Por exemplo, o texugo de mel, também é conhecido como rátel. Além do mel de onde vem o seu nome, sua dieta pode incluir cobras. Eu ainda vou dizer mais. As cobras compõem mais da metade da dieta do texugo do mel. A imunidade a venenos é fundamental para sua sobrevivência. Eles caçam todos os tipos de cobras, inclusive as mais venenosas. E podem até ser mordidos, ou seja, envenenados no processo. Embora cobras com veneno forte possam morder um texugo de mel mais de uma vez, o texugo de mel é capaz de matar os répteis com facilidade e permanecer vivo. O veneno quase não faz mal a ele. A seguir vou contar sobre as maiores serpentes do mundo. Vamos começar com uma foto bastante intrigante que foi enviada por um inscrito. Ele afirma que essa foto foi tirada aqui no Brasil, esse ano. Aparentemente, arqueólogos daqui encontraram por acaso uma antiga caverna onde havia ossos recentes de algumas criaturas mortas. Temendo por suas vidas, eles passaram a informação para as autoridades, que prontamente chegaram para investigar o caso. Descobriu-se que essa decisão foi extremamente acertada, pois a caverna era o lar da maior serpente já encontrada. Seu comprimento ultrapassava 10 metros, mas o que pessoalmente me surpreendeu mais foi a largura dessa criatura. Naturalmente, as autoridades proibiram a divulgação dessas informações, mas algumas imagens, incluindo essa, acabaram vazando na internet. Sucuri A sucuri é uma espécie de serpente da família Boas, a mais corpulenta na fauna moderna. Existem muitas histórias sobre indivíduos que ultrapassam 10 metros de comprimento, mas são apenas rumores não confirmados. Há relatos de avistamentos em diversos lugares, mas sem registros em vídeos concretos. No entanto, esse vídeo é uma prova incontestável da existência de mergulhadores destemidos pelo mundo. Como mais explicar a coragem desse rapaz, pronto para mergulhar e registrar em vídeo uma serpente gigante e perigosa a pouca distância? Para minha surpresa, esse gigante do rio não demonstrou agressividade alguma em relação ao homem. Parecia gostar de se exibir diante da câmera. Como se pensasse, me filme, depois conte aos seus amigos para que eles tenham medo de vir até aqui. E como você pode imaginar, há muitos motivos para temer. Essas serpentes possuem músculos muito desenvolvidos, essenciais para seus sucessos na caça. Muita gente acredita, por mitos, que a serpente pode hipnotizar uma pessoa. Mas isso não passa de lenda sem qualquer fundamento. Contudo, se a serpente medir mais de 3 metros, dificilmente alguém conseguirá lidar com ela, esteja sob hipnose ou não. A boa notícia é que as sucurias não demonstram interesse particular por nós, preferindo se alimentar de mamíferos, aves e répteis, variando conforme as características do indivíduo e o seu próprio tamanho. Mergulhadores aqui no Brasil não registraram isso, mas as sucurias enfrentam predadores naturais na água, como os famosos jacarés. Portanto, cada sucuri que atinge um tamanho considerável demonstra habilidades notáveis. Desde camuflagem até técnicas eficientes de estrangulamento. Piton reticulado. Mas afinal, nem todas as serpentes são perigosas e sanguinárias, mesmo as de grande porte. Não acredita? Então olhe para essa dócil e mansa que obedece ao seu dono sem demonstrar ser um predador agressivo. Para todos os que pensam assim, eu devo esclarecer. Isso não é verdade. A serpente diante de você é realmente dócil, mas isso é mais uma exceção do que um reflexo da realidade. A piton reticulada que você acabou de ver é, embora não venenosa, uma das maiores serpentes do mundo, e a mais longa já encontrada. Os maiores indivíduos podem ultrapassar 7 metros de comprimento. Apesar de seu tamanho impressionante, essa piton é extremamente difícil de ser avistada na natureza, devido às suas habilidades excepcionais de camuflagem, tornando-a praticamente invisível. Mesmo que em terrários e em fotos as manchas em forma de diamante pareçam muito nítidas, na selva colorida você só encontrará essa serpente quando ela permitir, movendo-se silenciosamente pela selva, sem patas para fazer os galhos estalarem. Quanto à detecção, mencionei que uma piton só é encontrada quando ela realmente quer. Ela possui covinhas sensíveis ao calor, que lhe permitem ver o ambiente como se fosse uma tela térmica. Então a piton rasteja pela selva como se estivesse jogando Pac-Man, evitando perigos e alimentando-se incessantemente e sempre aumentando o seu tamanho. Quando as pitons reticuladas crescem em vários metros, elas expandem seu território para o ambiente aquático, onde crocodilos e outras serpentes se tornam suas concorrentes. Não é só a piton reticulada que tem motivos para se orgulhar. Sua parente, a piton africana, também se destaca entre os animais fascinantes. Essa serpente de tamanho impressionante e não venenosa integra o grupo dos quatro gigantes. Seu corpo pode ultrapassar os seis metros de comprimento e alcançar quase 100 quilos. Mesmo assim, a piton africana mantém a sua elegância, devorando tudo o que encontra no caminho. Antílopes, crocodilos de dois metros, javalis, todos podem virar seu jantar. Sua coloração de camuflagem permite que ela fique quase invisível e ataque a presa num pulo, envolvendo-a em um abraço mortal, sem chance de fuga. Ninguém jamais escapou de tal abraço. Aliás, muita gente pensa que quando ela enrola nas presas, os animais têm dificuldade para respirar. É como se lhes faltasse oxigênio, mas não é bem assim. O que a piton africana faz é apertar os vasos sanguíneos. A cobra aperta o corpo com tanta força que o sangue não consegue mais circular pelas veias e a presa simplesmente desmaia após um minuto. Então, segurar a respiração não vai ajudar. Após o desmaio da presa, a piton africana a engole inteira, sem mastigar. E caso, por algum milagre, o oponente recupere a consciência, o que é pouco provável, a serpente conta com presas tão robustas quanto um dedo humano mintinho. Com essa estrutura, ela consegue enviar até os mais resistentes à sobrevivência para o além de maneira rápida e eficaz. Cobra real O tamanho não é um único fator que determina a força, a independência e o perigo dos animais. Existem muitos outros aspectos, um dos quais é a presença de toxinas. Nesse ponto, a cobra real supera claramente as serpentes que mencionamos antes, pois essas eram até mesmo não venenosas, enquanto a cobra real é a maior serpente venenosa do mundo. Porém, não a confunda com a serpente terrestre mais venenosa, que é a taipã do interior, cujo veneno é 180 vezes mais potente que o da cobra real. Contudo, isso é assunto para outra ocasião. Algumas cobras reais podem alcançar até 5,6 metros de comprimento. Elas vivem mais de 30 anos e continuam crescendo durante toda a vida. Talvez você esteja pensando que, como existe uma serpente com toxina 180 vezes mais forte, o veneno da cobra real não seja tão perigoso. No entanto, está longe de ser verdade. O veneno dessa serpente é neurotóxico e provoca parada respiratória quando entra na corrente sanguínea. Infelizmente ou talvez felizmente não existem tantas cobras reais, e tem uma teoria para isso. Parte de sua dieta inclui comer membros da própria espécie. É esse hábito de se alimentar de sua própria espécie que fez as cobras reais crescerem tanto. Mamba negra Essa serpente recebeu seu nome devido à cor preta da cavidade interna da boca, que lembra tinta. O comprimento dessa serpente pode superar 3 metros, sendo ela a segunda maior entre as venenosas, atrás apenas da cobra real. Além disso, é uma das serpentes mais velozes do mundo, atingindo velocidades superiores a 11 km por hora em distâncias curtas. Em resumo, trata-se de uma criatura que rasteja e é extremamente agressiva. Se não gostar de alguma coisa, ela lida com isso de maneira rápida e certeira, atacando com confiança. Com uma mordida, a mamba negra injeta até 400 miligramas de veneno. Parece pouco assustador, mas considerando que a dose letal para um adulto é de 10 a 15 miligramas, a situação se torna realmente aterrorizante. Sem um antídoto imediato, a probabilidade de morte não será 50%, nem 70%, e nem mesmo 90%, será de exatamente 100%. Portanto, que tal a gente evitar se aproximar das mambas negras, por mais fascinante que seja observá-las? Entre outras coisas, você pode distinguir essa cobra por um aspecto de seu comportamento que é notável. Elas, ao caminhar, mantêm a cabeça erguida constantemente, um hábito adquirido desde filhotes. Esse comportamento não é por presunção ou excesso de confiança, mas para facilitar a localização de presas. Quando encontram uma presa potencial, a mamba negra eleva a cabeça ainda mais, quase um metro acima do solo, sinalizando o ataque iminente à sua presa em defesa. Surucucu Essa serpente geralmente não ultrapassa 3 metros de comprimento e pesa no máximo 5 quilos. No entanto, isso é suficiente para que se mantenha como a maior representante das serpentes venenosas da América do Sul, a família das víboras. Além disso, essa espécie é notável também porque muitas pessoas consideram a surucucu como a mais paciente entre as serpentes do mundo. Onde você imagina que elas estejam agora? Talvez dormindo ou alimentando-se de alguma presa em um canto isolado? Não, nada disso. Provavelmente nesse exato momento, milhares de surucucus ao redor do mundo estão à espreita. Sempre que estendem suas línguas, captam odores do ar, das folhas e do solo. A língua envia essas informações químicas a órgãos sensoriais situados na cabeça da serpente. O cérebro processa esse odor e a serpente sai à caça do rastro. Ela detecta onde e quando um determinado animal passou por ali. Encontra um local mais tranquilo e se acomoda. A espera pela presa pode durar até várias semanas, o que torna as caçadas da surucucu quase sempre bem-sucedidas. Corredora de Santa Lucia Você pode encontrar algumas mambas negras ou cobras reais em todo o mundo. O mundo está cheio de todos os tipos de jiboias e pitons, mas a corredora de Santa Lucia é extremamente rara. Isso é tão verdade que são consideradas as cobras mais raras do planeta. Na natureza, existem menos de 20 indivíduos. O nome sugere que essas cobras são encontradas em Santa Lucia, um estado insular localizado no Mar do Caribe. Vivem em florestas e arbustos a uma altitude de cerca de 1 quilômetro acima do nível do mar. As corredoras de Santa Lucia não são muito grandes. Atingem um comprimento de pouco mais de 120 centímetros. A coloração é variável. Alguns indivíduos apresentam uma faixa larga marrom correndo ao longo da parte superior do corpo, enquanto outros apresentam uma faixa marrom alternada com manchas amarelas. Esses raros répteis se alimentam de pequenos roedores, lagartos e sapos. Nesse ponto, os cientistas estão interessados em encontrar a melhor forma de conservar as corredoras de Santa Lucia. Eles estão fazendo várias tentativas para conservar a espécie e estão experimentando diferentes técnicas, mas até agora tiveram pouco sucesso. É de se esperar que eles consigam preservar essa espécie interessante. Você lembra dos pássaros Dodô? Eles viveram pacificamente em Maurício até que os marinheiros holandeses chegaram lá. Em apenas algumas décadas, a população foi completamente dizimada. E como resultado, a ave foi declarada extinta. Como podemos ver, Maurício não é o melhor lugar para muitos animais em geral. Por exemplo, a jibóia de Roud Island, que costumava habitar as ilhas Maurício, extinguiu-se por completo ali devido à predação de ratos que vinham para as ilhas com os viajantes. Agora é comum em Roud Island, ao norte de Maurício, no Oceano Índico. No momento, essa jibóia é um dos répteis mais raros em todo o planeta. Mas felizmente, não é tão ruim quanto poderia ser. Embora na década de 80 a população mal chegasse a 100 indivíduos, agora, graças aos esforços para proteger a espécie, aumentou para cerca de mil. Eliminar coelhos e cabras em Roud Island e plantar vegetação endêmica cumpriu sua missão. É bem possível que em breve essa cobra não seja mais tão rara. Também há problemas na vizinha Madagascar. Por exemplo, existe a cobra cega de Madagascar, que agora está em uma situação muito difícil. Sim, é realmente uma cobra, embora mais se pareça com um verme. Mas apenas se os vermes valerem 10 centavos a dúzia, é muito difícil encontrar essa cobra. A única cobra com um comprimento de cerca de 25 centímetros foi descoberta em 1905. Por mais de 100 anos, ela permaneceu conhecida dos biólogos apenas por um único indivíduo. Novos dados sobre a cobra só foram obtidos no século XXI. A cobra cega de Madagascar vive em um pequeno pedaço de terra no nordeste do país. Apesar de sua aparência inofensiva e cega, esse réptil é um predador. Caça formigas e cupins na areia. É possível que em breve as formigas e cupins consigam respirar com facilidade. A cada ano existem cada vez menos dessas cobras, e a razão para isso é a atividade humana. Infelizmente, os humanos são responsáveis pelo extermínio e extinção de muitos animais. Entre elas está uma das tartarugas mais incríveis e raras do planeta, que ostenta um belo moicano na cabeça. Fique ligado para ver essa tartaruga ameaçada de extinção, assim como outros répteis raros do mundo. Lagarto de Contas do Vale Montagua Se você for a Guatemala, poderá encontrar o lagarto com contas do Vale Montagua. Mas você terá uma sorte incrível se conseguir, porque esse animal é considerado o lagarto mais raro do mundo no momento. Está diretamente ameaçado de extinção. Hoje existem menos de 200 indivíduos dessa espécie no planeta. Ele é encontrado apenas em um lugar do planeta, no Vale Montagua, na Guatemala. Por isso recebeu o nome. A espécie foi descoberta pela primeira vez apenas na década de 80, mas os locais já conhecem esse lagarto há algum tempo. Depois de observar o lagarto de Contas do Vale Montagua, os cientistas chegaram à conclusão de que seu principal alimento são os ovos de pássaros. Ele também se alimenta de besouros e grilos. Gavial Um dos crocodilos mais raros do planeta é o gavial. É a única espécie moderna do gênero gavialis. Ele habita o território do Industão. A propósito, o nome gavial significa literalmente crocodilo, em Índia. Os habitantes locais não gastaram muito tempo criando o nome para essa criatura dentuça. No momento, o gavial está em perigo de extinção. Estima-se que em 2017, a população mundial da espécie não continha mais de 900 indivíduos. O que significa que agora a situação pode ser ainda pior. Infelizmente, a atividade humana é a causa dessa situação. Desde o século passado, as pessoas têm reduzido ativamente os habitats adequados para os gaviais, pegando muitos peixes dos quais os gaviais se alimentam e também exterminando esses crocodilos para fins médicos. Os machos eram caçados por conta das protuberâncias em seu nariz, que são consideradas afrodisíacas. É uma pena que as coisas tenham acontecido assim. Afinal, ao contrário da maioria dos crocodilos, o gavial não é perigoso. De acordo com os moradores locais, o que é confirmado por cientistas, esses répteis não representam uma ameaça. Além disso, eles parecem muito incomuns. Nem todo maxilar de crocodilo se parece com uma navalha ou uma serra. Seria uma pena se eles fossem extintos. Tartaruga do casco mole asiática A tartaruga do casco mole gigante do cantor, também chamada de tartaruga do casco mole asiática, é uma das maiores tartarugas de casco mole e tartarugas de água doce em geral. Pode ter até 2 metros e pesar até 50 quilos. A tartaruga do casco mole asiática não é apenas uma das maiores, mas também uma das tartarugas mais raras em todo o planeta. Ela era até considerada extinta recentemente. Depois que a tartaruga foi vista pela última vez no Camboja em 2003, os cientistas a declararam extinta. Mas 4 anos depois, graças a um exame de uma área no rio Mekong, no Camboja, os cientistas encontraram tartarugas ao longo de um pequeno trecho do rio de 48 quilômetros. Primeiro, uma ninhada de ovos foi encontrada, e em seguida uma fêmea adulta pesando 11 quilos foi encontrada. Não se sabe exatamente o que aconteceu com sua prole, mas é provável que as tartarugas tenham eclodido. De qualquer forma, uma ninhada claramente não é suficiente para restaurar rapidamente a população, então é possível que os cientistas em breve reconheçam a tartaruga gigante do casco mole do cantor como uma espécie extinta, dessa vez de forma definitiva e irrevogável. Tartaruga do rio Mary Outra criatura rara com uma concha é a tartaruga do rio Mary. Tem esse nome porque a espécie vive no rio Mary, que atravessa o sudeste de Queensland, na Austrália. Esse réptil é um excelente exemplo de como as coisas podem mudar rapidamente. 50 a 60 anos atrás, essas tartarugas foram um grande sucesso em pet shops, vendendo mais de 15 mil por ano. Elas parecem legais, nem toda tartaruga tem um moicano verde tão legal na cabeça. Infelizmente, essas tartarugas não podem mais ser encontradas em pet shops. Criá-las como animais de estimação está fora de questão. No momento, os cientistas estão dando o melhor de si para preservar a espécie. Eles acreditam que esses répteis estão entre os mais ameaçados de extinção. Segundo uma das versões, o motivo da queda acentuada da população foi o aumento da procura dessas tartarugas como animais de estimação novamente. Tartaruga da cabeça grande de Madagascar A seguir vem outra tartaruga, que também não possui uma grande população. A tartaruga de cabeça grande de Madagascar é endêmica de Madagascar. Vive nos rios e lagos desse país. Ao contrário da tartaruga cascomole gigante do cantor, a tartaruga de cabeça grande de Madagascar não é grande, mas ao mesmo tempo ela é pequena. Atinge um comprimento de cerca de 50 centímetros e pesa 15 quilogramas. Esses répteis se alimentam de anfíbios, moluscos e artrópodes. Infelizmente, as pessoas estão destruindo os habitats dessas tartarugas, comendo esses répteis e levando-as para fora da ilha para usá-los na medicina tradicional na China e em países do sudeste asiático. Por essa razão, cada ano sobem cada vez menos tartarugas de cabeça grande de Madagascar. Agora, esses répteis são tão raros que os cientistas os consideram uma das espécies mais ameaçadas de extinção entre todos os animais do planeta. Tartaruga da Ilha de Pinta Alguns répteis são simplesmente considerados raros e alguns até foram listados no livro dos Recordes Mundiais do Guinness devido à sua raridade. Sobre o réptil mais raro do mundo, o livro Guinness lista a tartaruga da Ilha de Pinta, ou mais especificamente, um indivíduo chamado Lonesome George. A tartaruga da Ilha de Pinta é uma espécie de tartaruga terrestre da Ilha de Pinta, nas Ilhas Galápagos. Durante os séculos 19 e 20, as tartarugas dessa espécie foram quase totalmente exterminadas. Apenas o solitário George permaneceu, e se tornou uma descoberta muito valiosa para a ciência. Tendo encontrado George, os cientistas começaram a protegê-lo cuidadosamente, bem como a tentar obter descendentes dele. Para esse fim, duas fêmeas foram trazidas para a casa de Lonesome George na Ilha de Espanhola, que eram geneticamente mais próximas das tartarugas da Ilha de Pinta. Mas as tentativas falharam, e George faleceu em 2012, com mais de 100 anos. Depois de sua morte, muitos cientistas reconheceram a tartaruga da Ilha de Pinta como uma espécie extinta, mas recentemente havia uma esperança. Em 2020, uma expedição descobriu uma jovem tartaruga fêmea híbrida na Ilha Isabela, cujo DNA era o mais semelhante possível ao da tartaruga da Ilha de Pinta. Acontece que a fêmea é descendente direta de um desconhecido da raça pura da espécie. Quem sabe, talvez graças a ela, os cientistas consigam recuperar a espécie. E por enquanto, essa mesma fêmea pode ser chamada de o réptil mais raro do planeta. Vamos também dar uma olhada nos répteis mais perigosos, os crocodilos. Do que esses gigantes são capazes? Trilha com obstáculos Depois de um longo banquete, os crocodilos voltaram ao seu território e decidiram tirar um cochilo para se recuperar. No entanto, nunca se deve confiar nesse predador. Esteja ele com fome ou não, esse é o princípio seguido pelas zebras desse vídeo. E elas... estão absolutamente certas. Apesar dos crocodilos estarem bem no caminho delas, as criaturas listradas ainda ousaram passar por essa trilha, porque não havia outra maneira de chegar à sua nova casa. Uma das zebras foi agarrada pela cauda e as outras acharam que esse era o único problema. Mas ninguém notou como o filhote de zebra foi levado pela correnteza e nadou para longe. A zebra que havia sido agarrada pela cauda conseguiu escapar e agora todos prendiam a respiração, torcendo para ver seu pequeno companheiro novamente. E eis que como em filmes épicos, essa criatura listrada apareceu no horizonte. Esperem a minha chegada ao amanhecer do quinto dia. De madrugada, olhem para o leste. E o filhote que estava perdido volta e tem uma nova chance. Pula por cima das cabeças dos predadores sem medo e retorna à sua querida família. E isso é o que eu chamo de vontade de viver e força de vontade, que nem mesmo os crocodilos podem impedir. Parece que fugas heróicas, como a do vídeo anterior, se espalham não só na internet entre humanos, mas também no boca a boca do mundo animal. A impala registrada em vídeo lembrou-se do sucesso da jovem zebra e, percebendo que estava sem saída, tomou uma última decisão desesperada. Pulou na água com toda a força e tentou nadar para longe do crocodilo. Como você pode ver, isso é tolice. É muita pretensão. O predador de dentes afiados nada todos os dias. Esse é o seu habitat natural, onde ele pode facilmente alcançar qualquer um. O resultado era óbvio. O crocodilo alcançou a impala e começou a lutar com ela debaixo d'água, tirando a capacidade do animal de respirar. O resultado da luta era óbvio, mas ainda havia algo na história que eu não entendi totalmente. Enquanto o crocodilo perseguia a impala, um hipopótamo se aproximava deles. O que você acha que ele queria? Ele estava tentando salvar a impala ou também queria comê-la? Diz pra mim o que você acha nos comentários. Lontras vs Crocodilo Há alguns anos no nordeste de Singapura, todos viram uma manchete impressionante. Um confronto entre seis lontras e um crocodilo foi registrado em vídeo na reserva natural de lá. Um grupo de lontras decidiu mostrar seu lado agressivo e atacou o gigante de dentes desafiados. Mas havia uma coisa. O réptil tinha feridas de batalhas, por isso não estava pronto para lutar de forma desigual. O crocodilo estava sem cauda. Aliás, ele perdeu ela no mesmo lugar anos antes, durante uma luta com um companheiro de espécie. Apesar da superioridade óbvia do adversário, o crocodilo encarou a batalha e mostrou seu melhor. Mas ainda assim, seu instinto prevaleceu e fez o predador fugir. Sua condição física e a superioridade numérica das lontras reduziram as chances de vitória a zero. Temos que admitir que foi uma decisão muito boa e muito bem pensada. Vou lembrar de você. O imbabala é uma espécie de antílope que vive na África. Na maior parte do tempo, esses animais levam uma vida solitária. Se movem pela grama e deixam passagens semelhantes a túneis atrás deles. Esse imbabala estava perto da margem bebendo água tranquilamente, sem sinal de problemas. Mas de repente foi atacado por um crocodilo. Você viu isso? Melhor, você viu o reflexo com que o animal pulou para longe do ataque do crocodilo? Eu não sei você, mas eu nunca vi nada assim antes na minha vida. É uma reação perfeita. Também é engraçado como o crocodilo então voltou para a água e olhou para o imbabala. Era como se estivesse dizendo, seu espertinho, eu vou lembrar de você. Como você deve ter adivinhado, esse vídeo vai limpar a honra do crocodilo. Dessa vez ele decidiu se aproximar sorrateiramente e atacar outro habitante maior daquelas áreas. O javali africano. Sim, sim, eu também pensei que nosso predador conseguiria agora, mas parece que também não foi dessa vez. Até o javali africano desviou do ataque com maestria e saiu correndo, deixando o crocodilo a ver navios. É meio estranho, não é? Parece uma armadilha perfeita, sem a menor chance para a presa. Mas acontece que os animais estão com uma reação impecável e conseguiram evitar o pior. Um outro fã da natureza foi a uma reserva natural da África do Sul e presenciou um drama entre os répteis. Diante de seus olhos, dois lagartos monitores pequenos e ágeis estavam em um plano esperto e complexo para atrair um crocodilo do lugar onde ele havia escondido seus ovos. Os irmãos famintos sentiram o cheiro de uma presa fácil e pelo cheiro chegaram a fêmea do crocodilo, que escondeu seus filhotes debaixo da terra. A fêmea do crocodilo tentou afastar os lagartos, mas no final, eles venceram. E esperando a mãe assustadora sair do ninho, saquearam a ninhada. E agora vou te contar um enredo de novela mexicana que aconteceu de verdade na Austrália. Segundo os moradores de lá, um crocodilo chamado Nick estava cortejando uma fêmea chamada Bruce há muito tempo. Ele deu tudo de si, sempre dividindo comida com ela, e adorava passar tempo com ela. Mas um dia, suas esperanças de um futuro feliz foram destruídas. Ele viu sua namorada traindo ele. Isso deixou uma marca profunda em sua alma, e ele só conseguia pensar em se vingar. A vingança do crocodilo foi estranha, já que ele não sabia que Bruce já tinha um companheiro. A dama, por outro lado, poderia não ter dado tantas esperanças assim para Nick. Em resumo, Nick esperou o momento certo, nadou até Bruce por trás e a atacou como não se ela fosse um crocodilo, mas como se fosse um delicioso empala ou algo assim. Felizmente para todos, Bruce não se machucou, só levou um susto. Os autores do vídeo não contaram o final dessa novela dos crocodilos. Você acha que Nick fez a coisa certa? Escreva nos comentários. A vida empolgante dos morcegos Você já se perguntou onde e como os morcegos vivem? Eles vivem nas florestas e existem em grandes colônias de mais de 10 mil indivíduos. Todos os dias os morcegos voam e fazem sua rotina, e em seguida retornam ao seu ponto de partida e penduram-se nos galhos de cabeça para baixo. É assim que descansam e recuperam as forças. Depois de dormir, é hora de repor a água do corpo, e para fazer isso, os morcegos voam sobre a água, molham suas barrigas e voltam para casa onde podem beber em paz. Milhares de morcegos fazem essas manobras todos os dias, mas nem todos retornam. Em algum lugar na água, um crocodilo perigoso e faminto pode estar escondido. O predador está alerta, vigilante e pronto para atacar. Às vezes os morcegos conseguem escapar, mas às vezes se tornam sua presa. E se você considerar que pode haver vários predadores, a saída para beber água se torna ainda mais perigoso para os morcegos. Batalha dos dentes Todo mundo sabe que o crocodilo tem muitos dentes enormes e afiados. Os leões não podem se gabar de uma boca tão grande, mas nem precisam. Eles são um exemplo perfeito do trabalho em equipe, onde cada membro do grupo desempenha um papel específico. Eles são como um único mecanismo de caça que está sempre funcionando e dando resultados. Pensando assim, os leões no vídeo a seguir decidiram tentar a sorte caçando outro animal perigoso. Eles cobiçaram o corpo de um crocodilo, mas não levaram em conta que o crocodilo não fugiria. Ele entendeu que em uma luta individual, provavelmente seria o vencedor. Por isso, o crocodilo escolheu a tática de atacar um leão. Depois, rapidamente se orientou e percebeu que não funcionaria assim. Então, encontrou um lugar mais seguro de onde poderia se defender em três frentes. Com esse plano em mente, o crocodilo se defendeu por tempo suficiente para desgastar os leões e deixá-los saber que crocodilos não desistem facilmente. No final, os predadores foram embora profundamente frustrados uns com os outros. Ouça contra jacaré Os jacarés pertencem à família Aligatoridae. Dependendo da espécie, podem medir de 1 a 5 metros. No entanto, isso não impede a onça de atacar e até capturar essa presa difícil para o jantar. A onça, seguindo as leis dos melhores caçadores, escolheu a tática do ataque sorrateiro e rápido. Ela observou o jacaré nadando no rio por um longo tempo e escolheu quando e onde seria melhor atacar o réptil. Esperando a oportunidade certa, o felino prendeu a respiração, focou no mais importante e, como um assassino, deu um salto de fé. Ao pousar no jacaré, a onça o atordoou e aqueles poucos segundos de desorientação foram mais do que suficientes para desferir uma série de golpes combinados com agarrões e afundaram os dentes no pescoço do jacaré. Ao cravar suas presas, a onça se protegeu dos dentes igualmente afiados de seu adversário. E mesmo com a resistência de sua presa, o grande felino estava em vantagem. Ela arrastou o jacaré até a margem e acabou com ele em terra. Isso é tudo pessoal! Qual ataque te assustou mais? Diz pra mim nos comentários! Obrigado por assistir e até a próxima!